Música Que bom que você veio. Nossa, eu tava tão preocupada, graças a Deus. Tá bom, cara, mas agora vê se me escuta. Tudo bem, mas... Você tá bem? E a Marta? Ah, o Otávio me salvou e a Marta morreu. Minha nossa, sério? Uhum, o carro dela caiu de um barranco e depois pegou fogo. Irado, né? Coitada. Foi horrível, mas bem que ela mereceu. Ai, putra frieza. Olha, depois de tudo que ela fez pela gente, você queria o quê? Eu é que não vou derramar mais nenhuma lágrima por ela. Tá, tudo bem. E você, tá bem? Se machucou? Sou tão pouco dolorida, mas tô bem. Ai, finalmente a história maluca chegou ao fim. É verdade. No final, nem perdi a minha herança. Tá vendo? Deu tudo certo. E quando é que você vai lutar pelo larejo? Ah, o Otávio vai me levar amanhã. Sério? Que legal. Eu não ia ficar muito feliz. Espero. Relaxa. Tá bom, irmãzinha. Até amanhã. Tchau.